Entre os presentes de Natal doados para as crianças, havia bonecas, bolas e carrinhos. A campanha Faça Uma Criança Sorrir foi desenvolvida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Inês, com a parceria de alguns empresários da cidade. A gente fez esse tipo de programação, de fazer esta ação pedindo brinquedo para os empresários, comércio, até mesmo os trabalhadores colaboraram e a gente chegou ao ponto que a gente acreditou que realmente a sociedade também de Santa Inês são colaboradoras e tem também o lado de solidariedade humana e principalmente voltada para as famílias mais humildes. Foram entregues aproximadamente 300 brinquedos. A quantidade era de acordo com o número de filhos. Por isso tinha gente levando mais de um brinquedo. Achei muito importante, chegou em uma boa hora, que eu sou o pai de cinco filhos, né? Então eu estava precisando mesmo e eu agradeço o Sindicato, o Sr. Fabrício. Todos os empresários da Santa Inês. Está levando aí quantos presentes? Estou levando cinco presentes, duas meninas-mulher e três homens. Foi muito bom porque deu oportunidade para muitas crianças que não têm brinquedos, né? Adquirir. E também isso daí é uma alegria para todas as crianças necessitadas, assim, que os pais não têm dinheiro. Isso é muito bom. Está levando quantos presentes para casa? Estou levando seis. Só tem um para o meu filho e o rosto é para os meus irmãos, que eu tenho bastante irmãos. Obrigado. Obrigado.